Bom, gente, eu vou começar aqui fazendo a minha trança raiz. Vou começar, ó, usando esse pedacinho de lã. Eu pego isso daqui, passo aqui, ó, e o meu cabelinho ficou no meio. Aí eu divido aqui pra formar três perninhas, ó. Começa uma trancinha. Só que aí aqui eu já tenho que dividir esse cabelo. Esse micro cabelinho. Pra ficar uma perninha de cabelo e outra perninha de lã, pra dar uma firmeza. Ó, aí aqui tem um pouquinho de cabelo com lã e aqui tem um pouquinho de cabelo com lã. Comecei a minha trança. Dei aí umas três... Três pernadinhas. E aí eu vou jogar pra trás pra eu começar a puxar a minha trança raiz. Aí eu sempre vou pegar aqui, ó. Peguei cabelo. Gente, é muito difícil mostrar pra vocês. Essa aqui é a parte que eu tenho mais dificuldade. Preciso de alguém pra gravar eu pegando, ó. E eu venho, mas pegando fios lá atrás, não sei se dá pra ver, do cabelo que tá lá atrás. Sempre venho, ó. Tô aqui, aí eu venho aqui, ó. Pego o pedaço de cabelo e vou. Tô vendo, ó. Sempre alimentando essa trança. Alimento dos dois lados, tá? Ó, tô aqui, ó. Pego no meinho. Alimentei. Entro aqui. Nessa pegadinha eu pego o cabelo lá de trás e da frente, tá? E a perninha que tá sobrando aqui, ó. Tá vendo essa perninha aqui? Eu enfio a minha mão lá, pego um pouco de cabelo lá atrás e junto com a perninha. Tá vendo? E ela vai crescendo. E aí, ó. E aí, ó. Voltei, gente. Eu terminei aqui as nagoas, né? Minhas tranças raiz. Aqui na minha cabeça tem 13 tranças, tá? Essas duas aqui, ó. Eu comecei lá atrás pra elas ficarem um pouquinho mais finas, tá? Eu tô achando que tem muita trança. Eu tô achando que tem muita trança, mas eu optei por fazer assim, com bastante trança e mais finas, porque quando eu usei o Helena, eu fiz tranças mais grossas. E como a fibra que eu vou usar, ela não é um cabelo orgânico, ela não é um cabelo orgânico, ele fica mais cheio, né? Cobre bem, as aberturas assim não fica tão evidente. Já num cabelo numa biofibra, num bio vegetal, num cabelo human hair, ele cede um pouquinho mais rápido, então acho que as divisões ficam muito evidentes e fica muito difícil de esconder. Então eu fiz assim mais fininho pra ver se vai dar certo desse modo, porque quando eu fiz o Helena, eu senti essa percepção de que ficou muito espaçado, tá? O cabelo que eu vou usar hoje é o cabelo Catrine, como vocês podem ver nessa cor aqui. A cor dele é T4 mais 340 barra 27 mais 30. Ele é lá da Valentina Hair, eu vou deixar o link pra vocês na descrição, né, pra vocês já irem direto nesse cabelo, tá? Deixar o cupom de desconto pra vocês também, quando vocês forem adquirir e ter um desconto lá na loja, tá? E o cabelo é esse daqui. Vou usar dois pacotes, eu espero que dê, pra vocês verem como que ele é, ó. Ele tem uns caixinhos mais fechadinhos do que o Helena. Eu tô comparando com o Helena porque é da mesma marca, né, e mesmo método, parecido também, só que eu achei que ele tem os caixinhos mais fechadinhos do que o Helena. Né, eu espero que ele não ceda tão rápido quanto, mas olha, eu gostei muito dos caixinhos dele. Não sei se vai dar um volume legal, né, tenho aqui dois pacotes, eu vou falar que dois pacotes faz a cabeça. E eu espero que fique legal. Então, vamos começar a colocar esse cabelo, ó. Tirei aqui pra vocês verem, tá? Deixa eu só voltar aqui que tá... Aqui que tá coisando. Ó, pra vocês verem como que ele é. As pontinhas são bem mais clarinhas, ó. E ele vem escurecendo pouca coisa. A gente vai precisar somente dessa agulha aqui, tá? Que é a agulha de crochê. Pra fazer esse cabelo. Não sei ainda como que vai ser a aderência dele, não sei quantos nós que eu vou dar. Mas aí, conforme eu for colocando, eu vou falando pra vocês. É, uma... Uma mecha dele vem assim, ó. E eu tô em dúvida se eu vou colocar ela assim, nesse formato, né? Tô com medo de não dar o cabelo. Ou eu vou abrir. Eu acho que eu vou abrir. Pra dar mais... Mais mechas. Ó. Quando abre já fica meio assim, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu passo a agulha... Aqui. Se vocês conseguem ver. Pego a minha fibra. Coloco aqui no... No ganchinho. E fecho. Passei a fibra. Aí eu venho... Ó. Eu faço isso daqui. Dou uma virada. Faço isso daqui. Eu vou dar dois pra ver como é que é. Se ele vai ficar soltando ou não. Que às vezes dá pra dar dois. Passei aqui. Au. Fecho. Passo. Agora eu vou dar três noces. Um. Dois. Três. E eu vou colocando... É... E sobre o tamanho, gente. Da colocação. Eu vou colocar ele... No tamanho correto. Tá? Ó. Nesse tamanho aqui. Mas se você quiser... É... Um tamanho maior. Você faz isso daqui, ó. Tá? Você deixa assim, ó. E vai ficar maior. Olha pra vocês verem como que a mesh vem muito, muito grossa. Então, não dá pra você colocar isso daqui inteiro. Porque você vai gastar muito cabelo. Muito cabelo. Entendeu? E aí, às vezes, os dois pacotes não vão ser o suficiente. Se você quiser colocar essas mechas muito grossas. E outra coisa também que vale ressaltar é que... Se você colocar muito grossa, é... Pode ser que o nó não adere. Entendeu? Vai ficar frouxo o nó. Entendeu? Então, é bom você ir separando ela, ó. Separei ela aqui, ó. E deu já quatro mechinhas dessa mecha que eu tava. Entendeu? Ó. Deu tudo isso de mecha. Gente, é muito simples, né? Na verdade, não tem muito segredo. É... Ficar filmando aqui, ó. É o mesmo processo pra todo o cabelo, tá? Uma dúvida que pode vir a surgir é... Aonde eu passo, é... A agulha. Eu passo por baixo mesmo da trança, ó. Passo embaixo. Aí depois coloco o cabelo, fecho o negocinho e venho de volta, tá? Gente, voltei aqui. Um pacote já foi, ó. Metade da cabeça. Já usei aqui. E agora é torcer pra que um pacote faça essa frente toda aqui. Mas vai dar certo sim, ó. E aí 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 E aí